Léu na bola! Léu! 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 Matibu! Eita cara! Que todo cara! Ele é de verdade! Eita cara! Falta para o tipo no 6 de março! Ceará na bola! Ceará! A pica! 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 Cajá na bola Se perder acaba Se fizer continua Cajá mais o goleiro Partiu Cajá Que maligado Que brincadeira Brincadeira Meu amigo Parece fácil Futebol parece fácil Falta pro time do São Paulo O último minuto do jogo é responsabilidade Menino de 17 anos Pra bater um jogo desse Um clássico desse da favela aqui do Dedran Uma das favelas mais respeitadas do Recife Vê que responsabilidade Em cima do menino 17 anos, pizza na bola Faz teu nome pizza A hora de fazer teu nome é agora Do lado de Meota, pega a energia de Meota Tricampeão da Copa dos Campeões Pega a energia Partiu P Michel ainda não passou uma Teve duas oportunidades Não passou ainda Vamos ver agora, né? Então me pentear pra lá Pentear pra cá Michel Pega Eita Que leite Braulio Que leite Braulio Que leite Braulio Meu pai do céu Meu pai amado E agora é o seguinte Olha só Como é o mundo da bola Olha só Olha quem vai decidir a parada Maloqueiro O Shake Faz teu nome Agora tem que calar a boca De um pouco mais de jeito Viu? Maloqueiro O Shake na bola Consigado Maloqueiro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Que cara barredo Olha 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 É É É É É É Pega o Dego Que cara massa A Maurina é boa A Maurina é boa Me ajude A Maurina Que suada Que de brilhinho É Que gol Que gol O Pega Golaço Balão 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 5 do tempo É o último rai Viu? Cortou pra direita Gol Viu Cima O Kiko Do trem Do trem E o trem É madeira, é favela 1 a 1 1 a 1 Agora o bicho pega Vem Ramon nos passos lentos Ramon vem nos passos lentos Barba dos Profetas Tá no pé dele Colocar o time na final Zagueiro de muita qualidade Campeão da Copa do Jordão Jogador de verdade Tá no teu pé, Ramon Colocar o time na final O time do Elvis, menino vem, vem comigo, vem Vem com Elvis Tá no teu pé, Ramon Bota o time na final, Ramon Me ajuda, Ramon Tá no teu pé, Ramon Faz teu nome, Ramon Amor Me ajude Me ajude Vamos lá Léo Batatinha na bola Léo Batatinha na bola Léo versus Braulio Léo versus Braulio Léo versus Braulio Partiu Léo Braulio na barra Léo Pega Braulio Ele é a graça Ele é a graça Dego, Dego, Dego Dego, 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 Dego na bola Fez gol Em bola rolando Chegou a hora, viu E ele disse, né Quem perde pênalti é pipoqueiro Então vamos ver Os próximos capítulos dessa história Dego, Dego na bola O fenômeno O jogador midiático A fera Dego, Dego Que não conhece já ouviu falar Botou a carinha de Marrento Quinto Rapaz Dego, Dego Essa história eu já vi, viu Meter mais e perder Pênalti, essa história eu já vi E aí, Dego, Dego Agora sim, meu jogo é isso Bicho